Bom dia a todos e todas. Então, passa a palavra para o Renato Chenini Ribeiro. Obrigada, Renato. Renato, vou pedir para você abrir o teu microfone. Eu acho que em relação a essa coisa que eu estou tratando, dois tempos, por favor, Rando, rapidinho. Já está ao vivo, viu? Já está ao vivo. Gente, alguém dá um alô para o Renato. Estamos. Já. Eu estou ouvindo vocês. Pode falar. Estamos te ouvindo agora, Renato. Está nos ouvindo? Sim. E você está me ouvindo? Está baixo ainda. Fala berra, Dayane. Meu nome é Ataya. O que eu tenho que fazer agora? Não, mas como é que sai disso? Eu tenho que... O que eu vou mostrar? Podemos começar. Está me ouvindo? O microfone está fechado. Eu não estou escrevendo. Não, não está. Obrigado, Festival do Conhecimento.